Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade a séries de vídeo, hoje eu trago para vocês o Hub USB 4 Portas 2.0 da Cirilo Cabos. Então esse é o produto, ele possui na versão branco e preto. Vou abrir um aqui para vocês e demonstrar a funcionalidade. Enquanto eu vou demonstrando, vamos falando a aplicação do produto. Vamos dizer que você tem um notebook e todas as portas USB estão comprometidas, já utilizando com outro produto. Você pode colocar esse Hub, ele tem aí aproximadamente 40 cm de fio. Você pode colocar em uma das portas e ele vai disponibilizar 4 saídas para você. Uma fica aqui, outra aqui e mais 3 aqui em cima. Então você coloca na entrada USB, lembrando que ele é 2.0, e você vai conseguir colocar mais outros 4 dispositivos. Em uma entrada que você tinha, você coloca 4 dispositivos. Que tipo de produto eu posso colocar a Cirilo? Então, você vai poder colocar mouse, teclado, pendrive, coisas simples, né? Tem muita gente que quer colocar HD externo, 4 HD externo. Daí o produto não aguenta, porque o HD externo tem que ligar direto na tomada, porque senão ele tem que ser alimentado com 5 volts, 2 ampere corretamente. Se você coloca um Hub desse, ele não vai alimentar todos os HDs externos da forma correta e por isso que não funciona. Então, se por algum motivo você vai comprar para isso, saiba que o Hub não vai te atender. Tem que ser coisa simples, tá? Vou demonstrar aqui, ele na prática funcionando, eu gosto de fazer vídeo. Não só falar do produto, demonstrar na prática funcionando. Pode perceber que o mouse está rodando aqui, né? Então, eu vou tirar o mouse, esse mouse é o mouse sem fio. Esse aqui é o receptorzinho dele, tá vendo? O mouse parou de funcionar. Então, eu vou ligar aqui no USB. Vou ligar o receptor aqui. Então, eu já liguei, percebi que já até funcionou, tá vendo? Está funcionando normal. Me perguntaram também uma vez, eu até trouxe aqui para demonstrar para vocês. Se ele funciona no celular. Dependendo do modelo do celular, sim. Lógico que você é utilizando adaptadores. O meu modelo de celular é com saída USB-C. Eu vou demonstrar com o adaptador que funciona. Se o seu é micro USB, ele vai ter que ter aquela tecnologia. OTG ou MHL. Não adianta você perguntar para mim, Cirilo, vai funcionar no celular XYZ? É melhor você olhar no manual do seu celular para ver se o celular possui a compatibilidade com essa tecnologia. Mas, lembrando que nunca vai entrar direto, né? Porque aqui é USB. Então, eu tirei aqui. O mouse continua ligado. Vou ligar no celular, utilizando o adaptador. Já liguei. Eu acho que vocês vão ver. Eu vou tentar demonstrar aqui. Eu vou vendo junto aqui. Vocês podem ver que o mouse está aqui em cima já. Se eu abrir um editor de texto. Vou tentar abrir aqui rápido. Vou digitar ali pelo teclado. Pode ver que está. Deu um teste. Não, ok. Aqui, ver se ok vai. Ok, ele pula a linha. Eu clico aqui. Enviamos e entregamos esse produto para todo o Brasil. Muito obrigado. Já curta o canal. E até os próximos vídeos.